Beleza pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais uma vez um vídeo fácil para você colocar ou posicionar ou cortar fruta na sua mesa para um almoço, para um jantar, para um aniversário, até mesmo para uma festa qualquer Vou te mostrar como fazer duas coisas simples e muito rápido na fruta Aqui eu tenho um pedaço de melancia, vou dividir essa parte aqui ao meio, dividir essa parte ao meio E o primeiro corte que eu quero mostrar para vocês, olha o que eu vou fazer com essa parte Eu vou até o fundo da melancia, vou passar até o final a faca aqui de um lado Olha só o que eu faço Passei a faca, vou para o outro lado, pego aqui onde eu finalizei o corte Aqui ó, olha que eu soltei a melancia Soltei a melancia, o que acontece agora? Na própria casca, dou os cortes Do tamanho que eu quero aqui ó, poçãozinha por pessoa O tamanho que eu quero que cada pessoa pegue Cortei Olha que vídeo maravilhoso Esse vídeo é ótimo para você posicionar a sua fruta na mesa Olha o que acontece agora Agora o que acontece, jogo um para um lado, um para o outro Vou trocando de lados, olha só Que maravilhoso Contrário aqui Olha só Que vídeo maravilhoso para vocês posicionarem na sua mesa Essa melancia Olha que lindo Fácil Cortei e posicionei um para o lado Um para o outro E assim fica fácil de posicionar na mesa E cada um com um garfinho Pegar O outro, o que acontece Deitei o outro pedaço Tirei uma parte Tirei outra parte da melancia Vou deixar aqui de lado O que acontece aqui agora Vou posicionar para o meu lado a parte da casca E vou tirar uma leve fatia dessa melancia Olha só presta atenção Fiz um corte E agora vou tirar essa parte que eu cortei Olha que interessante Tudo para você deixar a sua mesa mais ornamentada Tirei Tirei uma parte Vou fazer outra marcação do outro lado Outra marcação do outro lado Não se preocupe que eu vou mostrar aqui para vocês Como que vai ficar Virei Olha como eu deixei Cortei aqui em um lado Virei aqui Vou tirar esse do outro lado Olha só Como eu deixei Meu pedaço de melancia O que acontece Eu vou dar cortes De um lado da faca De outro E vou retirando Dou cortes profundos aqui Faço uns sucos Na melancia E vou retirando Muito simples Muito fácil Mas que chama atenção Na sua mesa Olha só que maravilha Dou cortes de uma direção E outra Fiz um lado Viro Virei o lado Olha só Mais uma vez Um corte para baixo Outro corte para cima E tirei Um para baixo Um para cima Tirei Um para baixo Um para cima Tirei Só mais um agora Um para baixo E um para cima Olha só gente Como é fácil Fácil O que acontece Eu deixo aqui de lado E agora vou mostrar para vocês O resultado desse corte Olha só Vou cortando a espessura De um dedo mais ou menos Olha só Que coisa linda Mas o que é que você fez Eu vou mostrar para vocês O que foi Que eu fiz Nesse corte Tão fácil Eu vou colocar Nesse prato Para que vocês possam Observar melhor Olha que legal Olha que bacana Árvores de Natal Coloco assim Posiciono no meu prato Assim E as pessoas vão pegar E achar engraçado Essa árvore De Natal Feita com melancia É só uma forma De você brincar Na sua mesa Com a sua fruta Olha que lindo E o Gustavo vai aproximar aí Para mostrar para vocês Como que ficou Gostaram? Então compartilha esse vídeo Deixa seu like Comenta lá O que vocês acharam Dos cortes na fruta Diga aqui Se gostaram Espero seu comentário E aguarde Novos vídeos No canal Tchau 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 Tchau